O Ministério da Agricultura anunciou que vai estruturar um projeto para buscar financiamento de programas de recuperação de pastagens. Esse é o tema da nossa conversa com o professor da FGV Agro e pesquisador da CEPAG Unicamp, professor Eduardo Assad. É sempre a satisfação recebê-lo aqui. Toda vez que vem tem uma aula e esse tema muito nos interessa, principalmente agora com essa busca de recursos para resolver um problema que já é muito antigo e que deveria ser resolvido há muito tempo. Não é, professor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Um prazer falar com você sobre esse assunto, que é um assunto que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos e já conseguimos quantificar de uma maneira bem precisa quanto que nós temos de pastagens degradadas. Até então havia uma estimativa que não era muito boa, mas aos pouquinhos, com o avanço tecnológico, nós conseguimos entender como é que essa coisa está no Brasil. Então nós temos aí em torno de 30 milhões de hectares de pastos severamente degradados e se juntar o severamente degradado com o medianamente degradado, a gente chega a 60 milhões de hectares. O que significa isso? Significa que nós temos uma produtividade baixa e que esses pastos não têm condição de você fazer um aumento da produtividade e isso é ruim. Então, outra coisa importante é que a recuperação desses pastos, ela veio junto com o programa BC lá em 2011. Então a ideia de você incentivar isso é você aumentar a produção da pecuária sem ter que abrir novas áreas para o crescimento do rebanho. Bom, professor, tem sempre quando a gente fala dessa questão de áreas degradadas, fica aquela dúvida do ar de como são essas áreas, o que fez chegar nesse estado. O senhor que estuda isso há tanto tempo, o que o senhor pode adiantar para a gente? Isso de fato foi a nossa pecuária que fez? Ou já são terrenos que são acidentados, foram queimados? O que acontece para juntar e fazer parte desse tipo de degradação? Olha, às vezes, muitas vezes você chega, isso não são todos, são alguns, você chega para o pecuarista e fala assim, você planta o quê? Eu não planto nada, eu tenho boi. Não, você planta pasto. E para você ter boa alimentação para o gado, você tem que fazer a manutenção desse pasto, o que significa correção de acidez, o que significa encontrar os bons adubos, os melhores adubos para você fortalecer seu pasto, fazer um manejo correto. Então, foi uma coisa que foi feita aquela pecuária extensiva. O Brasil sempre mexeu com isso, foi a pecuária extensiva e que tinha uma produtividade muito baixa. Quando a gente começou a mexer com isso, eu comecei a tentar entender essa coisa, a gente tinha lá um índice que era a taxa de lotação, era 0,4 animais por hectare. Então, é uma coisa que abria uma crítica muito forte para a pecuária. Quando você começa a recuperar essa coisa, você começa a ter um aumento na intensificação produtiva. Então, você vai, você sai de 0,4, 0,5, a média hoje está 0,9 e vai para 1,3, 1,4. O rali da pecuária mostrou que 1% dos pecuaristas que foram avaliados são top, top 10. Esses 1% estão lá com algo próximo de 7 cabeças por hectare. Mas é 1%. O que a gente quer é que toda a pecuária brasileira chegue lá. Para isso, você tem que mudar a forma de produção. E essa forma de produção sempre foi, muitas vezes, extensiva. Nos últimos 10 anos, mudou bastante. E aí a gente está vendo como é que essas coisas podem avançar na oferta de carne do Brasil. É importante dizer que, ao fazer a recuperação de pasto, nós estamos também removendo o gás de efeito estufa da atmosfera. E a pecuária tem uma opção enorme e uma chance enorme de mostrar que ela pode ser um setor importantíssimo da produção agrícola para essa remoção de gás de efeito estufa. Se a gente recuperar esses 30 milhões de hectares ao longo do tempo, nós vamos reduzir em 50% as emissões de gás de efeito estufa da pecuária brasileira. Professor, esse número de 1% chama muita atenção. E como o senhor disse, a gente precisa de melhorar isso e precisa de inverter todo esse número e chegar aos 100% ou, quem sabe, 99%. 1% ainda passa negativo, fica bom. Mas quando a gente fala dessa recuperação, o produtor que está em casa nos acompanhando agora, ele se faz algumas perguntas. A primeira é, quanto vai me custar? Depois, quanto tempo leva? E depois, o que eu tenho que fazer? São três perguntas que tudo que você propõe, o produtor vai se questionar. Como é que a gente responde essas perguntas? Como a gente vai conseguir fazer o custo e o tempo que leva para se recuperar tudo isso? Vamos começar pelo custo. A gente concluiu um trabalho lá na FGV, recentemente, onde a gente faz o custo da recuperação de pastagens para cada estado do Brasil. Nós não colocamos nesse custo o frete dos adubos, porque estava subindo muito, uma variação muito grande, mas colocamos um percentual do frete nesse custo. Então, você tem lá esse custo calculado. Se você pega o total, que precisa ser recuperado, esses 30 milhões de hectares, você vai chegar a 300 bilhões de reais. Aí, nego, não, 300 bilhões de reais. Mas não é de uma vez, não será de uma vez. Você vai fazendo, vai estabelecendo as áreas críticas, e em cima dessas áreas críticas você recupera. Então, o primeiro é o custo. Esse custo vai estar, grosso modo, entre mil e dois mil reais por hectare. Depois, você vai... Quanto tempo? É imediato. Você já vai ter uma reação muito forte no ano seguinte. E depois, o terceiro ponto é, como é que eu faço para manter isso? A gente sugere que de quatro em quatro anos seja refeita essa manutenção, com alta produção de forrageiras e com alimentação razoável, e no final de dois anos você já consegue melhorar essa produtividade por peso de carcaça que tem em cada município desse, em cada produtor desse. Então, é factível, Tiago. Dá para fazer. É só organizar e identificar as áreas que são prioritárias. O Ministério da Agricultura está muito empenhado em fazer isso, trabalhar por territórios. Isso é muito bom. Pega a pior situação e vamos melhorar essa pior situação. Sem dúvida, professor. A gente sabe que, de fato, isso é importantíssimo. Eu estava me recordando aqui, enquanto o senhor estava falando dessa questão de tempo, são duas questões bem diferentes. Uma delas, com certeza, o senhor conhece, que é uma fazenda da Guzerá, da capital, bem próximo aqui do Distrito Federal, onde se desenvolve o plano ABC e agora vai entrar o ABC mais também na produção de Guzerá, integrando aí lavoura, pecuária e floresta. É uma das referências que nós temos no país e mostra que dá certo de fazer, e em curto tempo dá para se fazer isso. Uma outra, lá no meu município, lá em Rubiataba, no interior de Goiás, eu fui fazer uma reportagem aqui para o Agromais um dia numa fazenda lá perto e me chamou muita atenção a forma como que eles estavam trabalhando. A produção é bem pequena, é em torno de 60 cabeças de vacas leiteiras ali e eles fazem o rodízio de piquetes. Ou seja, eles vão trabalhando, tem uma área, começa, são 20 e poucos, 21 piquetes, se não me engano, eles começam no primeiro até chegar no último, quando você chega lá de trás, o inicial já foi totalmente recuperado. Isso para uma fazenda muito pequena, ou seja, professor, a gente tem diversos meios de fazer, desde a pequena produção até uma grande como essa, de recuperação. Falta mesmo, é só um pontapé inicial, então, aí para a gente começar a fazer tudo isso? É, incentivo, incentivo. Esse método de rodízio de piquete, ele é bem conhecido, principalmente para a vaca leiteira. E a Embrapa tem feito alguns trabalhos muito interessantes no programa Balde Cheio, onde eles tentam mostrar exatamente como você aumenta a produtividade fazendo essa rotação. E depois você tem, vamos aumentar, primeiro, você tem que qualificar esse leite, essa produção de leite em baixa produção e alta produção. Se você tem uma classificação de baixa produção, em torno de mil litros de leite por ano por vaca, você não, eu quero chegar a 5 mil litros de leite por ano por vaca. Então, nós vamos ter que dar mais comida, não tem mistério, tem que dar mais comida. Para dar mais comida, você tem que melhorar esses piqueteamentos. Então, tem que dar um incentivo. E esse incentivo, eu acredito e tenho trabalhado muito com isso, porque ele pode vir na forma de remoção de gás de efeito estufa. Então, você mostra quanto é que você pode remover. Essa remoção, ela se traduz em carbono. Então, o carbono pode ser uma moeda, inclusive, tecnológica. Olha, eu tenho mais carbono aqui, eu estou ajudando, eu estou tirando essa coisa da atmosfera e estou tendo mais comida. Como é que eu posso receber um incentivo para manter essa rotação? Então, isso são coisas que a gente pode estabelecer e que o governo pode estabelecer. Ele fez agora, no plano safra, aquela situação de quem adotar determinadas práticas, os juros caem 0,5% por prática. E isso já é um incentivo interessante para adotar essas práticas de recuperação de pastagem. Finalizar, então, essa busca de apoio por parte do Mapa, ela é interessante, vem em uma boa hora e precisa ser mais efetiva para ter esse empurrão que o senhor disse aí agora, esse incentivo todo que nossa produção precisa? Acho que sim. A gente começou a discutir isso mais abertamente, dizendo, olha, não adianta ficar só criticando, fazendo diagnóstico, diagnóstico, chega de fazer diagnóstico. A gente já sabe onde estão as coisas, o Mapa está muito empenhado nisso, tem um grupo lá que está bem empenhado e definia o primeiro passo que é esse, são os territórios. Quais são aquelas regiões que são as piores regiões? E em cima dessas regiões, a gente vai tentar direcionar ou propor que seja direcionada parte do crédito para que os pecuaristas absorvam isso e comecem a melhorar. Então, é devagar, sabe? Tiago, nós temos boi aí no Brasil há mais de 400 anos e sempre foi, muitas vezes, extensão. Foi uma coisa, né? O Jó deixa o boi lá, tira a árvore, deixa o boi e ele vai pastando. De lá para cá, principalmente nos anos 60, passamos a ter uma pecuária industrial. E essa coisa foi melhorando gradativamente. Nós temos o melhor plantel genético do mundo com o Nelore. É um nível de biotecnologia elevadíssimo. E não adianta eu pegar um boi bom desse jeito e soltar num pasto ruim. Então, é isso que a gente tem que começar a mostrar para o pecuarista que o investimento em pasto é um investimento superimportante. Não dúvida nenhuma. E principalmente a diminuição de custos com relação depois no confinamento que fica bem mais barato. E de forma natural, o meu ambiente agradece muito. Né, professor? Mais uma vez, muito obrigado aqui por nos atender. É sempre muito gentil. Sempre bom falar com o senhor. O senhor sempre está convaltendo no AgroTarde, mas volte mais vezes aqui no AgroMais Meio Dia que é muito bom falar contigo. Até a próxima. Pois é, eu tive que alterar lá meu horário hoje. Mas muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Até a próxima.